Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. A Câmara de Vereadores de Itapes realizará nesta terça-feira, 9 de outubro, mais uma sessão extraordinária. Na ordem do dia, será debatido o Projeto de Lei nº 034 de 2018, de Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. A sessão extraordinária será realizada no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe!